Fala galerinha do Youtube, beleza? Tete Tube tá nada fazendo mais um vídeo no canal galera Então galera, eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo Vou pedir a minha page 15 likes, eu sei que vocês batem Tô pedindo agora de 20, 25, 50 likes Mas nesse vídeo eu quero a meta de 15 likes E vão se inscrever no canal que a gente tá arrumando 400 inscritos Galera, tá acontecendo umas coisas aí que muita gente tá pedindo Qual é o meu WhatsApp? Galera, eu não posso usar meu WhatsApp Porque o meu pai não deixa eu dar WhatsApp pra ninguém que eu desconheço Então bastante gente tá pedindo meu WhatsApp Disculpa, mas eu não posso dar pra vocês, beleza? E agora galera, o assunto não foi isso aí O assunto é o meu irmão, ele quer conversar com meus inscritos Sobre um negócio muito importante, ele disse Ele não falou por mim, mas eu não sei o que é Então eu quero que compartilhe com seus amigos, ative o sininho E divulgue o meu canal Agora eu vou chamar a Lua, Lua! Vem aqui conversar com meus inscritos Já chamei ele, galera Foi então Ah, tá Não tô conversando com ninguém, tá gente? É uma mania minha É uma mania minha Bom gente, eu tô aqui hoje, né? O meu irmão pediu pra eu sair aqui Vocês não precisam entrar isso aqui, ó Tá? Parece que eu sou um filho, né? Não, é uma borrachinha que eu boto Que é a rareira, então não estranha Por favor Valeu O meu irmão pediu pra eu vir pra cá Porque eu falei com ele que eu queria que vocês Que ele ligasse a câmera aqui, né? Pra eu trazer um vídeo Que... O que que eu quero, gente? Tomei caixa Tá me dando medo Caixa caiu O que que eu quero, gente? Eu quero fazer uma surpresa pro meu irmão É isso aí, gente Eu quero fazer uma surpresa pro meu irmão Ah, mas por que tu tá falando baixo? Porque o teu irmão vai assistir o vídeo Ele vai assistir o vídeo Só que ele só vai saber quando assistir o vídeo Então, por isso que ele sai daqui Pra me deixar mais à vontade Mas quando ele assistir o vídeo Ele vai ficar surpreso Porque eu acho que o Lucas merece uma surpresa Gente, então aqui no comentário Eu quero que pelo menos No mínimo Uns 15 comentários Porque todo mundo que é inscrito dele aqui Que são 319 pessoas São inscritas no canal dele Então, é aí, né, galera? Vocês comentem aqui O que que eu quero que traga de surpresa Gente, não vai ser surpresa apresada Ah, compra uma coisa pro teu irmão Tipo o quê? Uma caixa de bombom Ou bota nos quartos assim, ó Escreve de papel Tete, tube Rumo a não sei o quê Ou pega balões e bota aqui no quarto Entendeu, gente? Então, é... Daí vai ser isso que eu vou fazer, né? Ele vai saber que eu vou fazer isso Mas não vai saber quando E ele não vai saber qual Porque eu é que vou escolher De todos os comentários Eu é que vou escolher Ah, tem 10 comentários Ah, bota palão Bota papel Escreve o nome dele com papel Ah, compra a caixa de bombom Compra a caixa de bis Ah, dá um abraço dele Feliz... Dá um feliz... Espera um bom futuro pra ele Sei lá Qualquer coisa Pense E aí eu vou estar escolhendo Então ele não vai saber qual é E vai ser mais pra lá, entendeu? Mais pra frente Então é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo E da ideia, deixa like Se inscreve no canal do Tete E agora ele vai finalizar E quando ele ver o vídeo, né? Ele vai saber Valeu Galera, por enquanto Eu não sei o que meu irmão falou Mas eu vou assistir esse vídeo E antes de ele postar no YouTube Eu sempre assisto Na câmera onde eu gravo Antes de eu postar no YouTube Pra ver que teve algum erro O meu daí eu tiro e posto Então eu vou ficar sabendo no YouTube Ou vendo Eu não sei o que eu vou ver antes Mas eu não sei o que ele quer armar pra mim Beleza, galera? E o título ele vai botar pra mim, beleza? Que eu não vou saber de nada Eu nem vou ver na câmera Eu vou ver mesmo no YouTube E galera Se você gostou dessa coisa do Lua Que ele fez aqui Que eu não sei o que que é Deixa o joinha Se inscreve no canal Compostei pros amigos Ative o sininho A gente tava com 400 inscritos E galera, mais uma vez Eu não vou conseguir mandar meu WhatsApp Pra bastante gente Que quer meu WhatsApp Me desculpe Porque eu não vou poder passar o WhatsApp Mas Me desculpe mesmo Me perdoe Mas Eu nem respondo às vezes, né? Pra vocês não ficarem magoados Mas agora eu falei aqui no YouTube mesmo Que vocês tentaram pedir meu WhatsApp Porque vocês podem ficar pedindo mil vezes Se vocês não vão conseguir, beleza? Eu fico chateado, né? Pô Um monte de tarde Que ficar conversando aí com o fã Ou quem gosta do meu canal Mas Meu pai e minha mãe não deixam Então Por enquanto eu vou ficar sem ninguém no meu WhatsApp É só meus amigos que eu conheço Beleza? Que você gostou Deixa o joinha Se inscreve no canal Ative o sininho Então falou Falou